Olá, você é nosso convidado para acompanhar a partir de agora uma conversa com o líder do PSDB aqui no Senado Federal, o senador Cássio Cunha Lima. O nosso tema, perspectivas para 2015, que segundo analistas, seja da política, seja da economia, é um ano que se anuncia um ano difícil, desafiador, onde o país vai ter que ter muito preparo para encarar os problemas, não é isso, senador? É, talvez nós estejamos diante da mais grave crise da história do país. Nós já tivemos em outros momentos crise econômica, crise política, mas em nenhum instante convivemos com crise econômica, com crise política, somada à letargia, à inanição do governo. O governo simplesmente não consegue reagir para trazer a tranquilidade que o país precisa nesse instante. E também a 55ª legislatura, quer dizer, o Congresso inicia uma nova fase de quatro anos do seu trabalho, também numa conjuntura política muito diferenciada. A oposição saiu das eleições das urnas de 2014, muito mais legitimada, muito mais fortalecida, pela diferença pequena de votos entre vencedor e vencido. Também encontrou agora o Palácio do Planalto um Congresso muito diferente. A oposição, ela está mais articulada, mais organizada. O que o senhor acha que vai mudar na atuação, justamente nesse momento em que temos uma agenda tão complicada pela frente, né? Eu acho que são dois fatores. Esse que a senhora já observou, da legitimidade que a oposição tem pela votação consagradora que o senador Aécio obteve, mas, sobretudo, pela grande frustração até mesmo dos eleitores da presidente Dilma, que após a posse chegaram à conclusão, que é lamentável, e eu digo isso sem nenhuma alegria. A presidente mentiu. Ela fez toda a campanha dizendo o que não iria fazer. Ao tomar posse, fez exatamente aquilo que ela dizia que Aécio faria caso fosse eleito. Então, a população está indignada, está perplexa, porque a presidente, lamentavelmente, mentiu aos brasileiros durante todo o processo eleitoral. O que nós temos hoje é uma economia estagnada, um crescimento negativo, uma recessão. Nós temos aumento de impostos. Nós temos aumento de tarifa de energia, em alguns casos, chegando a 40%. Nós temos aumento de combustível, nós temos aumento de juros, temos a retirada de direitos trabalhistas, nós temos a ameaça de emprego. Os trabalhadores da indústria automobilística, os metalúrgicos de São Paulo, tiveram que fazer greve para impedir demissões no setor. E o que é mais grave nisso tudo? Uma crise ética sem precedentes. Então, você tem uma situação econômica grave, uma instabilidade política que se soma a essa grave econômica, a essa situação econômica, com a crise ética, porque o que está acontecendo com a Petrobras é muito grave. E a presidente Dilma, como bem escreveu o articulista, o cronista político José de Souza, não perde a oportunidade de perder oportunidades. Agora, na nomeação do novo presidente da Petrobras, ela jogou fora uma grande oportunidade de mandar um recado, uma sinalização clara para o povo brasileiro, se tivesse nomeado alguém com credibilidade, que pudesse trazer alguma esperança de salvar a Petrobras. Então, ao invés de encontrar um executivo com credibilidade, ela nomeia um tarefeiro, alguém que vai para a Petrobras, não para salvar a empresa, que é patrimônio de todo o povo brasileiro, mas vai com a missão de continuar tentando limpar a cena do crime. Então, ao escolher o presidente da Petrobras, a presidente desrespeita o corpo técnico da Petrobras, que está com autoestima lá embaixo. Petrobras tem um quadro técnico de homens e mulheres competentes, qualificadas, honestas, que não podem ser confundidos com meia dúzia de criminosos. Desrespeita os acionistas, as ações da Petrobras despencaram mais uma vez. Hoje, você não compra dois copinhos de chope com o preço de uma ação da Petrobras. Desrespeitou o mercado e desrespeitou a sociedade brasileira como um todo, que tem na Petrobras hoje um orgulho ferido. Então, ficou claro que entre o Brasil e os compromissos políticos partidários, a presidente Dilma fica com seus compromissos políticos e partidários. Senador, agora, mais questão de crise. Nós temos, por exemplo, o problema de abastecimento de água em São Paulo, no Sudeste, onde um setor produtivo muito importante do país, nós temos ameaça de apagão de energia elétrica. Isso sem, como o senhor disse, sem o país crescer. Os dados de 2014, do desempenho da economia, eles estão aparecendo agora, já mais próximos a massa. Agora é que a gente está tendo uma noção mais realista do que aconteceu na nossa economia no ano passado. O setor produtivo industrial não só não reduziu, como também está em queda, inclusive para máquinas e equipamentos, sinalizando que a queda vai se estender por mais tempo. No momento como esse, onde a gente teria que ter mais planejamento, políticas públicas mais consistentes, como é que vai ser a ação da oposição? É a hora de apresentar as propostas? Há mais força para que alguma interferência na condução dessas políticas públicas aconteça? É essa a sua expectativa para 2015? A oposição está mais agarrida, mais combativa e vai atuar num tripé. Eu tenho a honra de liderar uma bancada com a qualidade que é a bancada do PSDB, que tem senadores e uma senadora extremamente qualificada e que tem projetos para o Brasil. Nós vamos, portanto, fiscalizar, vamos criticar e vamos propor. Vou dar um exemplo concreto. É de minha autoria, por exemplo, um projeto de lei que já foi aprovado aqui no Senado na Comissão de Assuntos, na Comissão de Meio Ambiente e encontra-se agora na Comissão de Assuntos Econômicos, que estimula o reuso da água. O governo federal não tomou uma providência para estimular o reuso da água. Eu sou autor, desde o ano passado, de um projeto de lei que concede isenção de imposto de renda, diminuição de IPI, estímulo do PIS e COFINS para que as indústrias possam comprar equipamentos que viabilizem o reuso da água. Estarei apresentando também agora, já nos próximos dias, um outro projeto que trata da água cinza. A água cinza é a água que é utilizada no banho, no banheiro e também na cozinha. É uma água servida que pode ser reutilizada com uma legislação que determine e estimule a construção de moradias flex, onde você possa fazer um circuito fechado dessa água, o que representará um ganho extraordinário. Então, nós do PSDB estamos apresentando essas propostas, enquanto o governo se mantém parado, inerte e imobilizado. Agora mesmo, num tema que diz respeito a toda a população brasileira, aumentou e aumentou muito o preço do combustível. Em algumas cidades do Brasil, o aumento foi de 40 centavos. E esse aumento foi feito por base de um decreto presidencial que tem uma ilegalidade. A nossa legislação, a nossa Constituição, determina a noventena. E, inclusive, no caso de criação de novos impostos, um período de anualidade. Você não pode desrespeitar o princípio do exercício fiscal. Pois bem, o governo voltou com a CID. É mais um imposto. É uma contribuição que, na verdade, é um imposto. No caso da CID, o governo respeitou essa noventena. A CID só vai vigorar daqui a noventa dias. Mas, enquanto a CID não entra em vigor, de forma ilegal, o governo aumentou o PIS e o COFINS no preço do combustível, que já teve repercussão junto às distribuidoras e, principalmente, no bico da bomba dos postos de combustível. E o que é que está acontecendo? O povo brasileiro sendo, mais uma vez, chamado para pagar uma conta que ele não fez. Então, nós estamos vendo o governo aumentar o combustível, que impacta na vida de todos, impacta em todos os segmentos econômicos, o que é mais grave, de forma ilegal. Esse aumento não poderia ter acontecido sem que esta noventena fosse respeitada. Então, apresentei no Senado um decreto legislativo, um projeto de decreto legislativo, que anula os efeitos do decreto 8.665, que, de maneira ilegal, repito, aumentou o combustível em todo o país. Para fechar nossa entrevista, gostaria de falar da sua atuação como líder aqui na Casa. A gente acompanhou a sessão plenária da eleição da mesa, uma sessão preparatória que foi muito tumultuada, de muitos embates. O partido chegou a se retirar, retirou, inclusive, a opção de ocupar um cargo na mesa, abriu mão disso, não é mesmo? E uma coisa que se falou muito naquela reunião, naquela sessão preparatória, foi uma advertência de que, daqui para frente, uma conversa harmônica entre líderes, ela está muito comprometida. A gente fica nessa expectativa, esse momento delicado desse jeito, né, senador? E essa dificuldade de diálogo na casa, a gente pode pensar numa superação, como é que se recompõe uma situação dessa, né? A outra pergunta que eu tenho para o senhor é, a oposição, desde que definiu a mesa da Câmara, já começou a se organizar a coleta de dados para CPIs. Petrobras, BNDES, setor elétrico. O Senado vai acompanhar essa tendência também? Vai, deixa eu responder primeiro a questão da CPIs. Nós já estamos coletando assinaturas para a CPMI, é uma comissão parlamentar mista de inquérito em torno da Petrobras. Já temos 21 assinaturas e restamos agora a conhecer a posição formal do PSB, que na sua última reunião da executiva, pelo que fui informado pelo líder Capiberib, tomou uma decisão de independência, mas ainda não se debruçou sobre a questão específica da assinatura ou não da CPI da Petrobras. Então, poderia dizer que, a esta altura, a posição da bancada do PSB será decisiva para a coleta de assinaturas da CPI mista da Petrobras no que diz respeito a essa ação conjunta de Câmara e Senado. E vamos também buscar assinaturas para investigação de outras áreas que estão sob suspeita no governo. O governo, infelizmente, hoje se mostra aparelhado por um partido político que esqueceu o Brasil e abraçou tão somente um projeto de poder. Infelizmente, o PT completou agora 35 anos de existência e nessa data de aniversário poderia ter sido uma extraordinária oportunidade para o partido pedir desculpas ao povo brasileiro pelos equívocos e pelos erros éticos cometidos. Até porque a instituição partidária não pode ser responsabilizada por erro dos seus militantes. Mas o partido passa a assumir a culpa quando passa a mão e alisa a cabeça de criminosos. Então, você teve uma série de crimes cometidos pelos filiados do PT, filiados de proa, e o partido não tomou nenhuma providência. Pelo contrário, quer passar a ideia, zombando da inteligência do povo brasileiro, que tudo isso não passa de uma grande perseguição, de uma tentativa de golpe. Golpe, sim, existe quando você saqueia o erário. Golpe existe quando você faz a delipadação do patrimônio público, como infelizmente tem acontecido nesses últimos anos. Quanto ao ambiente do Senado, o ambiente é tenso, porque o presidente Renan Calheiros fez uma opção. Ao invés de presidir 81 senadores, ele hoje preside 49 senadores, que são os seus eleitores. Ao excluir as oposições da mesa diretora e o PSDB, assim como outros partidos da oposição, nós não estamos em busca de carguinhos na mesa, nós não estamos em busca de funções comissionadas para empregar apaniguados como fazem aqueles que estão na velha política. Nós queremos um projeto de Brasil, nós queremos mudança, com diminuição da estrutura do Estado, com planejamento, com ética, com decência, com respeito ao dinheiro público, para que com competência que falta atualmente do governo, nós possamos melhorar essa situação grave que temos na saúde, na educação, na segurança. Então, o PSDB não vai coadunar com essa velha política e será uma voz em defesa da sociedade e do povo brasileiro. O PSDB, naquele instante, saiu do plenário para que entrasse o povo. Então, a nossa saída do plenário representou a entrada do povo brasileiro mais uma vez no plenário, porque estamos aqui para defender a nossa sociedade e não abriremos mão desse papel. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Hormann e você está sempre convidado a fazer sugestões e críticas à nossa programação pelo 0800-6122-11, ligação gratuita. E se quiser rever esse ou outro dos nossos programas, senado.leg.br.tv. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto